Chegou a hora da consultoria para o produtor rural no quadro Cuidando do Cafézal desta semana. Olá pra você que está acompanhando o Café com TV, chegou a hora do quadro Cuidando do Cafézal e hoje estou muito bem acompanhado. Além do PC, nosso parceiro aqui tem o outro parceiro nosso também, o Luiz. Hoje o assunto vai ser comentado por esses dois que conhecem muito de cafeicultura. E pra você que está nos assistindo, o assunto de hoje é o verdadeiro. É um fungicida com inseticida que já é muito tradicional, muito usado pelos cafeicultores da nossa região. E pra entender um pouco mais sobre a aplicação do verdadeiro, pra você que está nos assistindo, vou pedir licença aqui, PC, por favor, no seu canto aqui pra poder dar essa aula, né? Explicar pro pessoal de casa de como o verdadeiro age no sistema radicular da planta. A gente observa aqui pelo volume do sistema radicular, tanto pelo volume como pela profundidade. Então a planta, ela vai explorar o verdadeiro. Ele estimula essa parte hormonal da planta, deixa mais vigor e a gente vê todo esse volume de raiz aqui. A planta tendo mais raiz, ela vai o quê? Resistir mais a seca, absorver mais nutriente, ter uma parte da aérea mais vigorosa e, consequentemente, produção. O verdadeiro é o produto mais revolucionário aí dentro da cafeicultura. É um produto tradicional há mais de 20 anos, né? Que é líder de mercado. E o que ele revolucionou? A forma de aplicação. Então, por ele estar diluído e vir na aplicação na forma líquida, ele é aplicado diretamente aqui na linha de plantio, com jato contínuo. E isso o produtor ganha o quê? Muita rapidez nas operações, porque ele consegue fazer mais áreas no mesmo período de tempo. Lembrando que esse produto é diluído em água e ele vai usar o próprio equipamento do produtor, com apenas uma barrinha. Ele vai adaptar na frente ou na trás do trator e vai fazer essa aplicação aqui. Com isso ele ganha rapidez, né? Ele ganha agilidade. Outro detalhe que a gente foca bem, que o produto, por ser devido à solubilidade dele, o produtor pode antecipar essa aplicação. Então, primeira quinzena de outubro, pode estar seco, o produtor já pode iniciar as aplicações de verdadeiro, que o produto pode aguardar até 30 dias aí sem chuva, sem ter perda de eficiência do produto. Com isso, o produtor consegue otimizar as outras operações, quer seja de adubação, quer seja de herbicida, quer seja de foliar. Então, ele antecipando essa aplicação de verdadeiro, que já com vários testes a gente viu que não tem problema de performance, com isso ele consegue agilizar e assim facilitando, dando tempo para as outras operações. E aqui a gente observa o grande volume radicular. A Singenta é a única empresa que faz as trincheiras, que mostra o quê? O sistema radicular onde é a boca da planta. O Luiz está aqui para completar as informações justamente sobre a ação do produto no sistema radicular da planta, né Luiz? Ele é um fungicida associado com inseticida. Então, antes de tudo, é um produto que vai fazer o controle da principal doença do café, que é a ferrugem. Da principal praga do café, que é o bicho mineiro, e também a cigarra do café. Só que, digamos que a cereja do bolo, Guto, é esse efeito bioativador. Então, quando eu tenho uma associação de um hormônio que aumenta o desenvolvimento vegetativo, dando maior produtividade, e de um outro hormônio que incrementa o sistema radicular, dando uma robustez para que a planta enfrente melhor as situações de estresse hídrico, eu tenho certeza que ninguém tem dúvida que essa planta vai ter uma produtividade superior, vai trazer uma rentabilidade maior para o cafeicultor que usa verdadeiro. Tá dado o recado, cafeicultor, use verdadeiro na sua lavoura e o aumento de produtividade vai ser, ó, uma beleza. Só que tem o seguinte, tem o cara, o produtor, que não sabe ainda onde tem o produto, não sabe como fazer para comprar, PC. Avisa aí. Sim, a gente tem uma rede de lojas aí da Geagro, são 13 lojas físicas, todas com agrônomo. Então, com certeza, essa pessoa vai fazer a melhor recomendação, não só do verdadeiro, mas de todo o manejo da lavoura, pós-florada, controle de ferrugem, controle de doenças, e assim para o produtor que assegurar o que? Produtividade, dinheiro no bolso. Preocupação com a safra de 2013, né Luiz? Sempre, o produtor de café, na verdade, ele vive preocupado, né? Mas quem procura Geagro, quem procura Singenta, vai receber a dica de como que ele pode passar com a preocupação menor e mais sensibilidade no bolso, como o PC falou. Tá certo Luiz, obrigado pela sua participação, muito obrigado PC. E para você que nos assistiu, muito obrigado também. E até a próxima semana. Cuidando do Cafézal, oferecimento Geagro 30 anos de história, agora em novas cidades do sul de Minas.